Olá pessoal do programa Elite na TV, meu nome é Vitória Cury, eu sou filha do apresentador Edson Bolinha Cury, e eu vim aqui para falar para vocês do Instituto Edson Bolinha Cury. Porque, gente, vocês não conhecem o lado filantrópico do meu pai, era maravilhoso, sabe? Ele ajudava muita gente, muitos artistas, e nunca a gente faz o bem sem olhar quem, né, e sem dizer nomes, é claro. Só que, infelizmente, ainda hoje acontece muito isso. Então, nossa proposta é conseguirmos um espaço físico para construirmos a cidade do Bolinha, onde vamos ajudar cinegrafistas, iluminadores, enfim, o pessoal de trás das câmeras e de frente das câmeras, e que possam vir a ter uma assistência, sabe, uma moradia digna. Todos os artistas merecem, eles deram tanta alegria para a gente, nos satisfazem, entram na nossa casa para nos incentivar, para nos ajudar, para nos ensinar. Então, por que não retribuímos esse amor a eles? A minha luta é grande, sim, eu sou sozinha para isso, para esse projeto enorme, eu sou um passo de formiguinha, mas eu não vou desistir, porque enquanto eu existir, a memória do meu pai não vai morrer, estamos com o livro dele também, o documentário sobre a vida dele também é em negociação, e todos os projetos são maravilhosos, voltados para o social. Eu conto muito com a ajuda de vocês, eu gostaria que vocês acessassem www.institutobolinha.com, vocês vão ali ver um release sobre a história dele, ainda vamos alimentar bastante esse site, colocando várias parcerias, enfim, e eu agradeço muito o carinho, porque esse meio, é muito difícil você deixar um nome, e meu pai deixou um legado incrível, eu sou recebida com muito carinho por todos, e é porque ele realmente foi um lutador, foi um incentivador, ajudou muita gente a começar, as pessoas estão aí, muitas delas, ele mesmo ajudou, e eu agradeço muito o público, porque sem vocês, pessoas, ele não existia também, porque sem o público o artista não vive, então eu gostaria muito de dar a ajuda de vocês através do Instituto, nós precisamos de todo tipo de ajuda, e acessem www.institutobolinha.com, e vocês vão ver lá o que a gente está podendo fazer, eu tenho duas camisas do Pelé, uma da Seleção, outra do Santos, que vamos dar o portapé inicial, para que possamos leiloar, e contarmos com a ajuda de todos, para construirmos esse imenso projeto, eu não gosto muito da palavra projeto, porque dá a impressão que não vai dar certo, mas eu confio, Deus põe a mão, sabe, para que a gente realmente ajude todos eles que estão precisando, eu agradeço muito essa oportunidade, você, Cancan, esse carinho todo desse programa, Cris, enfim, toda a produção, Cancan Parcerão, Carcerão, muito obrigada por mais essa contribuição, essa parceria, um beijo a todos, e o que precisar de a gente, a gente também está aqui, obrigada. E também, quem quiser entrar em contato comigo, através do Facebook, é Vitória Cury, aí vocês vão ver minha fotinho lá, e entra em contato comigo, a gente fala sobre o Instituto, ok? Obrigada, Feliz. Legenda Adriana Zanotto